Yasmim Vai no dois Vai, dois Foi? Caiu, caiu Caiu, achou? Caiu Então já foi Já vai ler? Então vamos ler Lê pra gente aí o que tem no seu prêmio Tá bom Respira, é Downy Você ganhou um ano do novo Downy Brisa Suave E 5 mil reais, parabéns Aê Arrasou, parabéns Yasmim Obrigada Gente, só pra gente ver Que não tinha nada nos outros Vamos só finalizar? Giovana, por favor, abre e escolhe o número Número 1 Abre aí pra gente Aê, nada E Raquel Só pra fechar Aê, pronto, só pra conferir Pra ninguém ficar triste, tá? Todos ganharão um ano do novo Downy Brisa Suave Parabéns